O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamaçando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a palavra de Deus nos esclarece se tivermos alguma dúvida sobre a ressurreição, sobre a vida após a morte. Vamos vermos como a palavra de Deus é clara. Aqui não tem nenhuma dúvida, não traz margem para especulações. Será que é assim mesmo ou não? É muito clara a palavra de Deus, basta aceitá-la e está tudo resolvido. Mas sabemos que muitos não ligam assim com confiança para a palavra de Deus, duvidam, ou até não aceitam algumas passagens. Então, nós vivemos num tempo onde muitos, a gente vê claramente isso, muitos vivem sem a esperança de uma vida após a morte. vivem para este mundo, para as coisas do mundo. O importante é gozar a vida, se divertir, aproveitar e pronto. E com isso, facilmente se cai no egoísmo, se pensa em si mesmo e não nos outros, na caridade, que é o mandamento principal. E a pessoa, vivendo no egoísmo, acaba buscando uma vida futura, não de luz, mas de trevas. Essa que é a gravidade de rejeitar a palavra de Deus, que nos fala claramente que após a morte do corpo, a vida continua. Jesus, mesmo no evangelho, diz, serão como anjos de Deus, porque ressuscitaram e já não poderão morrer. Essa que é a verdade. Muitos pensam, não, morreu o corpo, acabou tudo, morte para a alma. Mas não poderão morrer, a alma não morre. Então, a ressurreição, para os que merecem, que vivem conforme a lei de Deus, na caridade, respeitando a Deus e aos irmãos, o próximo. Então, a vida eterna, a ressurreição em Deus. Mas, aqueles que vivem no pecado, no egoísmo e que não são merecedores da vida eterna. Então, Jesus fala, não hoje, mas em outras passagens, sobre o inferno, onde haverá fogo e ranger de dentes, dominado pelo diabo, preparado pelo diabo para os seus seguidores. Então, é um lugar onde não haverá felicidade, mas ao contrário, sofrimento, ódio, trevas, enfim, tudo que podemos pensar de mal. Por quê? Porque lá está dominado pelo inimigo de Deus, o Lúcifer, que perdeu a luz, perdeu a graça, caiu. E busca sempre a vingança, é invejoso. Então, o diabo, ele não ama, ele odeia. Por isso, quem cai nas mãos dele, ele sofre as consequências do ódio dele. O inferno, portanto, é um lugar de sofrimento. E isso é grave, porque se as pessoas tivessem fé na vida após a morte, se preparariam, viveriam bem, fazendo o bem aqui na Terra. Não só vivendo no egoísmo, mas amando os outros, partilhando os bens que têm também. E não pensariam, morreu tudo, então vou aproveitar da vida. Não, vou me preparar para a vida futura, vou ajudar o próximo, vou partilhar daquilo que tenho, que possuo, para merecer a vida eterna. Essa é a grande graça. Mas, com essa mentalidade pagã, então, as pessoas não se preparam. Infelizmente, um pensamento que entrou também na igreja católica, não só naqueles que vivem fora da igreja, ou em outras igrejas. Nós devemos cuidar do corpo, ajudar os pobres, os que passam fome, os doentes, sim, essa é a caridade. Ajudar o corpo. É o humanismo. No lugar do cristianismo, se coloca o humanismo, o homem no centro. E não tanto o Cristo. É que, em muitas igrejas, já o sacrário não está no centro, o Cristo não está no centro. Mas está a pessoa humana, tem que acolher todo mundo na igreja, não discriminar ninguém. Todo mundo, afinal, merece participar do reino dos céus, do reino de Deus. Mas é uma mentalidade, uma ideia, que vai ao encontro da palavra de Deus. Porque Jesus fala que ele, em primeiro lugar, é o centro. Jesus fala, não. Ele realizou a redenção. Então, a Bíblia traz muito claro. Dependemos do Cristo. Ele é o único salvador. Então, Cristo deve estar no centro. E Cristo não é uma pessoa que acolhe ou aceita o pecado. Ele viveu aqui em tudo igual a nós, menos no pecado, diz a palavra de Deus. Portanto, não é correto dizer, não, pode pecar, pode viver no pecado, está tudo bem, Deus te acolhe. Não é bem assim. Claro que Deus ama o pecador. Mas, Deus pede conversão para entrar no reino dos céus, sim, que deixar o pecado. Por isso, o humanismo, isso é acolher todo mundo, mesmo os que vivem no pecado, na prostituição, no adultério, na homossexualidade e assim por diante. Qualquer pecado, não é? Se não houver conversão, como pode entrar no reino dos céus? Essa que é a verdade. Então, devemos cuidar nós, católicos, de não cairmos neste erro. É muito fácil, muito fácil, não é? O diabo também é muito esperto. Nos desviar, agora vamos tirar o Cristo, portanto, ele não fala mais, não é? A palavra mais importante, a palavra mais importante agora é o ser humano. Vamos ajudar o ser humano, vamos aceitá-lo em qualquer situação que ele está, sem julgar, sem criticar, sem discriminar, nada. É claro que devemos respeitar sempre o pecador, como Deus respeita, Deus ama, amar, rezar pelos pecadores. Mas não podemos aceitar o pecado, essa que é a verdade, né? Então, essa é a palavra que Deus nos dá hoje. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura, nos fala também da importância de vivermos nesse tempo, não de braços cruzados, mas trabalharmos para o reino de Deus. Ele fala de si mesmo e diz, entre outras coisas, quanto mais irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como foi entre vós. Então, é importante nós também, como apóstolo Paulo, preocuparmos-nos para que a palavra de Deus seja divulgada. Isso é que as pessoas conheçam a verdade e saibam o que Cristo, o que Deus quer de verdade. E aqui está a Bíblia, a Sagrada Escritura, e a palavra passando ao profeta Pedro II, do Livrão. Que essa palavra seja divulgada e cada um de nós não trabalhe nesse tempo que o Senhor nos concede aqui na Terra, para esta obra, para esta missão. Depois diz também o apóstolo, Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé. Nem todos têm a fé. Essa é uma verdade. Devemos ter consciência, saber disso. Estamos num mundo hostil, num mundo em que nos convida a nos mundanizar também. Isto é, deixarmos aquilo que diz a palavra de Deus e viver na mentalidade desse mundo pagão, do humanismo. Buscar no egoísmo, se divertir, buscar os próprios interesses e não os interesses de Deus, o amor ao próximo. Rezai para que sejamos livres dos homens maus e perversos. Então, a nossa oração constante para permanecermos firmes na caminhada e não cedermos, né? Muitas vezes até os próprios familiares, nossos, parentes, amigos, nos puxam para o mundo. Mas por que, né? Por que não vestir desse jeito? Ah, tudo bem. Devemos cuidar, então. Zelar pela nossa caminhada. E, enfim, o apóstolo também diz, o Senhor é fiel e vos confirmará e vos guardará de todo o mal. É verdade que estamos no meio do mundo hostil, daqueles que nos querem levar também para o mal. Mas o Senhor é fiel e nos guardará de todo o mal. Isso que é importante. E ouvimos na primeira leitura também o exemplo, o testemunho desses que sofreram o martírio, mas foram fiéis porque acreditavam na ressurreição. Não como os saduceus que diziam, não há ressurreição. Eles acreditavam, foram fiéis e o Senhor os auxiliou neste momento dos suplícios e permaneceram fiéis. E, assim, receberam a vida eterna, como tantos e tantos nossos irmãos e irmãs que já estão no céu. E do céu nos ajudam. Então, que eles nos ajudem, sim, os santos de devoção. Mas, muitas vezes, até podem ser parentes nossos que já estão lá no céu, podem nos ajudar. Então, a gente lembra nas nossas orações deles, prezar neste mês, sobretudo, que recordamos os finados. Mas, os que estão no céu nos ajudam. E precisamos muito dessa força para sermos fiéis, perseverar até o fim. Na ressurreição, na fé, na vida eterna. Testemunho que o mundo precisa hoje. Repito, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, que esta palavra ou esta verdade se espalhe. O mundo diz, morreu, acabou tudo. Vamos nos divertir, vamos nos aproveitar desta vida. Mas, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus, diz não. A ressurreição, a vida continua, serão todos como anjos. Ou anjos de luz, na vida eterna, no céu. Ou anjos de trevas, como o demônio, se vivermos mal no pecado. Então, vamos pedir a graça nesta Santa Eucaristia da perseverança, do amor e a força para testemunharmos neste mundo hostil. Vamos ficar em pé? Rezemos, creio em um só Deus. No céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encanou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado, sob ponço Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentada a direita do Pai, e de novo advir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém.